E se eu te disser que eu vou te ensinar a fazer o sonho dos seus sonhos, sem fritura e com verdadeiro creme belga, bora fazer esse sonho virar realidade? Primeiro, a gente vai acrescer uma xícara de leite. Depois, coloque o leite morno em um recipiente pequeno e agora coloque um pouco de farinha de trigo e o fermento instantâneo. Misture os ingredientes até você obter uma massa com textura de mingau. Aguarde até a massa dobrar de volume. Bom, a esponja já está pronta, agora a gente vai seguir com a receita e preparar o que? A massa. Coloque 3 colheres de sopa de açúcar, 2 gemas e 3 colheres de sopa de manteiga. Vá acrescentando o restante da farinha aos poucos. Sove a massa com as mãos por cerca de 10 minutos até que fique lisa e homogênea. Feito isso, deixe a massa descansar por meia horinha. Numa panela, adicione 500 ml de leite junto a 3 colheres de sopa de amido de milho. Coloque o leite condensado, as gemas e a baunilha. Leve ao fogo médio baixo, mexendo sem parar até começar a engrossar e obter uma textura cremosa. Quando chegar nesse ponto, é só despejar o creme numa tigela e cobrir com um fio plástico. Bom, enquanto o recheio esfria, agora a gente vai dar forma aos nossos sonhos. Iremos dividir a massa em bolinhas, em tamanhos iguais, e colocar as bolinhas numa assadeira, untada com manteiga ou óleo e polvilhada com farinha de trigo, deixando espaço de 3 dedos entre as bolinhas, para que elas possam crescer sem encostar umas nas outras. Cubra com um pano de prato e deixe descansar por uma hora. Olha só, descansados, agora vai para o forno, para a gente assar esses põezinhos para depois recheá-los. Vamos dar um jeito, agora a gente vai só cortar ele ao meio, sem ir até o final. Rechear com creme belga, polvilhar leite em pó, prontinho! Se joga nesse sonho! E aí, pessoal, gostaram dessa receita de sonho? Então, olha, é só curtir, salvar e compartilhar com seus amigos mais essa deliciosa receita do nosso mundo gastronômico. Até a próxima! Tchau, tchau! E aí